Carreira profissional. Todo profissional tem que ter um propósito na vida dele, dentro da carreira profissional dele. Não tem pra onde ele correr. Ele precisa ter esse propósito. Qual é o propósito de um profissional? Bom, se eu trabalho, é porque eu preciso de algum recurso que o meu trabalho me dá em troca. Eu vendo o meu trabalho e alguém que vai contratar os meus trabalhos vai me dar um retorno. Esse retorno é capital. É o salário. É a remuneração. Então, a princípio, todo profissional trabalha pela sua remuneração. Ele é pago pra isso. Ele não trabalha de graça. Por que ele trabalha pra obter o capital? Porque é o capital que vai financiar os sonhos dele. Quando eu era recém, dentro da minha carreira profissional, logo quando eu entrei, eu tinha acho que 19 anos, quando eu entrei, quando eu vim pra Manaus, eu não sou daqui, sou de outro estado, quando eu vim pra Manaus com 19 anos, a primeira coisa que eu queria, depois de arranjar um emprego, era conquistar os meus sonhos. Aquilo que eu tinha como sonho de consumo. E qual é o sonho de consumo? Você quer ter sua casa, você quer ter seu carro, você quer ter sua moto, você quer ter roupas boas, você quer estar bem vestido, você quer ter qualidade de vida. Então, são os sonhos. Cada um tem os seus. Então, quem trabalha, vende a sua mão de obra pra ter a remuneração como troca, moeda de troca, que é o capital, e esse capital vai financiar os sonhos dele. E eu vim com esse intuito quando eu tinha 19 anos. É, mas eu confesso que eu tive algumas decepções. Por quê? Porque quando eu comecei, eu comecei como auxiliar de produção, isso eu era no distrito. E o salário era muito baixo. E logo eu fiquei muito frustrado, porque eu vi que o capital, que eu ia receber, não iria financiar os meus sonhos. Mas não ia nunca. Pelo contrário, mal dava pra pagar as dívidas. E aí, eu já entrei numa espécie de viagem dentro dos meus pensamentos. O que eu vou fazer agora? Bom, tô trabalhando, tô trabalhando, já tô empregado, mas o salário que eu ganho não consegue financiar os meus sonhos. Não consigo comprar um carro. Eu não consigo nem sequer pensar em comprar uma casa. porque o meu salário era muito baixo. Bom, eu fiz uma conta muito lógica. Então, se o que financia os meus sonhos é o meu capital, e esse capital vem do meu trabalho, vem da função a qual eu fui contratado, então, o que é que eu preciso fazer pra conquistar os meus sonhos? Eu preciso aumentar o meu capital. A minha remuneração. Esse é o primeiro passo. Eu tenho que aumentar a minha remuneração. Tá? Remuneração. Tá ao contrário aí pra vocês? Eu escrevi aqui, né? Fala... Alguém dá um oi aí? Verifica se tá normal realmente. Não, Garcia, tá ok. Porque pra mim que eu tô vendo aqui, que a minha filmagem aqui, ela tá na minha câmera frontal, pra mim tá... imagem e espelho, né? Tá inversa. Não sei se pra vocês tá aparecendo. Então, alguém comenta aí, vê se realmente tá inversa ou tá ok. Tá bom? Então, coloca pra mim. Não, Garcia, tá ok. Realmente, tá no sentido certo. Não tá inversa. Tá ok, né, Maxwell? Beleza. Jandes, beleza, meu irmão. Valeu. Valeu, Gil. Tá ok. Tá ao contrário? Ou tá normal? A Gil falou que tá ao contrário. O restante tá falando que tá normal. Como é que tá isso? Dá pra entender. Ruiva. Entrou a ruiva aí. Tá normal ou tá ao contrário? Então, coloca aí. Pra mim, que eu tô vendo aqui, tá ao contrário. Tá? Aqui, eu tô vendo aqui na tela. Perfeito? Então, pra mim, tá ao contrário. Não sei se pra vocês tá ok. Tá ao contrário, Marlos? Cara, isso é um problema. Excelente alunos. Salve os seus alunos, é? Legal, legal, Elane. Bacana. Então, eu tenho que aumentar a minha remuneração. Olha, percebam isso. Eu tenho que aumentar a minha remuneração. Por que que eu trabalho? Porque eu quero um capital. Entendam isso? Por que que eu trabalho? Porque eu quero ter um capital. Pra que que eu quero ter um capital? Eu quero ter um capital pra mim comprar os meus sonhos. Tá? É pra isso que eu quero o meu capital. Meu capital não dá pra financiar os meus sonhos, Garcia. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a minha remuneração. Eu tenho que aumentar a minha remuneração. Pra mim, aumentar a minha remuneração, eu tenho que mexer nesse mecanismo. Sabe qual é o mecanismo? O mecanismo da minha função, do meu cargo. Se eu sou um auxiliar de produção e meu salário, vou pegar aí o salário base de um auxiliar de produção hoje no Distrito, é o que? É 1.200 bruto? 1.400 bruto? Se o meu salário base, vamos dizer, que é 1.400, ele não consegue financiar os meus sonhos, eu tenho que aumentar o meu capital. Mas eu como auxiliar, olha que bacana, eu como auxiliar, eu não consigo. Eu como auxiliar, eu não consigo aumentar esse capital. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir para a minha próxima etapa. Qual é a minha próxima etapa? Ah, vamos dizer aqui que eu seja um revisor. Estou pegando o exemplo do Distrito, tá certo? Eu tenho que subir. Se eu quero que o meu capital aumente, eu tenho que subir o meu cargo, a minha função. E aí que é o problema. aí que o negócio pega. É na hora de subir de cargo. Então, esse é o grande gargalo dos profissionais. É na hora de subir de cargo. Por quê? Porque eles acabam cometendo erros e erros básicos. Eu vou tirar a dúvidas de alguns que surgem no meio do caminho. Para você entender melhor o que eu estou falando, um profissional eu estou fazendo de forma básica, tá bom? Deixa eu olhar rapidinho aqui no meu perfil, né? Rapidão. Ok, está tudo certinho. Beleza. Então, de forma básica, o que que é o profissional? O profissional, ele é perícia. Isso não são tangíveis, eles são intangíveis. Assim, eu acho que espera aí que entrou alguém aqui. Primeiro. Qual o seu nível frente aos seus concorrentes? Meu amigo, eu estou aqui. Então, presta atenção. Perícia. O que é a perícia? Perícia é o conhecimento. Então, o profissional, ele tem que ter perícia, conhecimento. Ele também, ele precisa ter uma coisa chamada comportamento. É nisso aqui que muitos falham. Comportamento. O profissional também, ele precisa saber controlar as suas finanças. Está pensando que é o quê? Que é só estudar? Se graduar? Não é. Então, ele precisa ter perícia, ele precisa ter comportamento, ele precisa ter finanças, e aí, ele precisa ter sonhos. Então, de forma muito rápida, o profissional, ele tem que ter isso aqui. Estou falando a modo, a grosso modo. Peraí que alguém mandou alguma mensagem aqui. É a minha esposa. O Claudio, o Claudio está aí também. Valeu, Claudio. Valeu, pessoal. É isso aí. Valeu, valeu, Claudio. O Claudio acabou de entrar. O Claudio é meu colega de trabalho, a gente trabalha junto, meu irmão profissional excepcional. Perfeito? Tá? Minha esposa também está transmitindo aqui pelo message dela. Valeu, minha esposa. Um beijo, um abraço. Te amo. Eita, o cara está se declarando aqui na frente da live, meu irmão. Bom, então, basicamente, o profissional, ele tem que ter isso, senhores, preste atenção. Perícia, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que investir no que ele tem de perícia, ele tem que investir em conhecimento, ele tem que investir nas técnicas da sua função. Como é que ele vai fazer isso? graduação, pós-graduação, cursos, especializações, palestra, treinamentos, cursos online, grátis, pago, ele tem que buscar tudo isso, porque ele tem que investir no intelecto. Perfeito? O grande erro de muitos profissionais é que eles acabam focando só nisso, o tempo todo. Só nisso aqui, só nisso, só nisso, só perícia, conhecimento, conhecimento. E eu sei que vocês conhecem muitas pessoas aí que são graduadas, são pós-graduadas e não crescem, continuam no mesmo lugar, porque não depende só disso, não depende só de título. Precisa ter um ponto muito importante que é comportamento. O comportamento e ele é fundamental. Por quê? Porque é o comportamento que demite e é o comportamento que promove. Essa sacada eu estou dando para vocês agora. O comportamento ele demite e ele promove. Aqui está a chave. Aqui está a grande parte já do bolo. é na parte de comportamento. Nessa parte de comportamento o que está incluso? Está incluso o seu temperamento, está incluso o seu relacionamento com o colega, seu relacionamento com o líder, sua administração de conflito, as suas chateações, a sua forma de ver, a sua perspectiva, o que você tem o que é que você tem de ruim dentro de você que quando acontece alguma coisa vem logo para fora, você entra no estado de impulsividade, enfim, é tudo aquilo que faz parte do seu comportamento. grande parte das demissões são por conta disso. É comportamento. Não é por quebra de procedimento, mas foi pelo comportamento. O que é o comportamento? é a fofoca que rolou no ambiente de trabalho, é um leve traz de fofoca, a conversa paralela quando você em vez de estar focado no seu trabalho, fazendo a sua atividade, você está conversando, é o celular que tira atenção, que gasta a energia sua numa atividade pessoal superflua que não é a sua função, não faz parte do seu cargo. Então o comportamento envolve tudo isso e tudo isso são motivos para demissões ou estagnações. A pessoa não cresce, ela fica lá. Então o comportamento você precisa estar muito atento com isso. Perícia, tá? Perícia, é, vou colocar aqui como ponto um. Comportamento, vou colocar como ponto dois. Finanças. Olha aí, finanças, anota isso, perfeito? Ana Lúcia, olha minha irmã, acabou de entrar. Oi, mana, um abraço, like Monte Alegre, parar, tá? De Monte Alegre. Então, é, finanças é muito importante, por quê? Porque é a saúde do dinheiro. Porque se você trabalha, trabalha, Alan Rodrigues, acabou de postar aqui também no message dele, tá? legal. É, porque se você trabalha, trabalha, trabalha e não vê o fruto do seu trabalho, você acaba se desmotivando, não é isso? Você não tem motivação. Eu lembro quando eu trabalhava, logo no início da minha carreira, eu só trabalhava, pessoal, pra pagar dívidas e já ficava pendente pro outro mês dívida. E não um tempo não muito distante, a minha esposa que tá assistindo também a live sabe disso, nós ficávamos, nós entrávamos no cheque especial, nós pagávamos juros somente do que tinha pra vencer nesse mês e já, meu irmão, já tinha uma tonelada de dívidas já pro outro mês. Então, a finança é muito importante porque ela equilibra. Qual é a melhor coisa de um profissional? É ver o fruto do seu trabalho, não é verdade? Poxa, não é legal você quando você recebe seu salário, aí, você tem condições de ir num bom restaurante, tem condições de levar a família pra uma boa diversão, tem condições de trazer qualidade de vida pra dentro de casa, tem condições de ter acesso às coisas boas da vida, tem condições de fazer inúmeras coisas. Isso é muito gratificante, isso mostra que aquilo que você está fazendo no seu local de trabalho está certo, está indo bem, está no rumo certo e é gratificante e isso motiva. Então, finanças, ela é muito importante também. Então, você precisa controlar. Eu não vou entrar em detalhes em nenhum, isso vai ser assunto para outras lives, assunto para outros vídeos, está certo? O Elinaldo está falando essa parte é mais difícil controlar a finança. É, Elinaldo, você disse, cara, não é fácil controlar finanças, cara, não é fácil, fica muito difícil realmente, principalmente quando entra numa bola de neve. Mas isso a gente vai estudar mais pra frente como sair, entendeu? hoje eu e a minha esposa nós estamos realmente num patamar muito bom em termos de finanças porque nós conseguimos controlar. Isso aí, fala Rami, o Rami acabou de entrar, Rami, grande Rami, Samsung, meu irmão, pelou muito na Samsung o Rami, vigilante, lida, espetor, pessoa empreendedora crescendo aí para desafios, então, chega junto. Manda aqui para o Eduardo, eu queria ver o Eduardo aqui, eu ainda não vi o Eduardo entrar, Rami, né? Manda um oi lá para o Eduardo, esse sacana, para ele acompanhar a live aqui para a gente. Então, voltando aqui, perícia, comportamento, finanças, tá certo? Olha aqui, o que eu falei, sonhos, que foi aquilo que eu disse agora há pouco, não é isso? De que é gratificante quando você vê o fruto do seu trabalho. Então, o profissional, vocês têm que colocar em mente, vocês que trabalham, a grosso modo, é isso aqui. Johnny Araújo, fala Johnny, seja bem-vindo, perfeito? Perícia, comportamento, finanças, que vai gerar os sonhos, porque tem que ter motivação, senhores, ninguém trabalha de graça, ninguém trabalha por um acaso, ninguém trabalha assim, ah, eu vou trabalhar hoje porque me deu na teia que eu vou trabalhar e de graça, não precisa eu receber remuneração para isso, ninguém faz isso, a pessoa vai trabalhar porque ela quer o retorno, como eu falei no início da live, ela quer ver o capital, o dinheiro, que é isso que financia os sonhos, perfeito? Então, você tem que ter isso aqui bem em mente, esse assunto aqui de comportamento, eu vou trazer numa outra live, só esse assunto, só isso, porque às vezes você não percebe o comportamento que você está tendo lá no seu local de trabalho e isso, às vezes, lhe atrapalha de crescer. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma